Em outubro do ano passado, Francisco Beltrão registrou a segunda maior enchente da história do município. Em dois dias, choveu 227 milímetros, o que deixou muitas ruas, casas e empresas embaixo d'água, em 11 bairros do município. Com isso, muitos empreendedores foram afetados e, pensando neles, o Banco do Empreendedor de Francisco Beltrão firmou uma parceria com a Fomento Paraná do governo do estado. Através dela, os empresários que foram afetados, direta ou indiretamente, podem acessar os recursos. Quem que pode acessar? Nós estamos trabalhando ativamente na linha de 20 mil reais, mas quem tiver recursos acima desse valor que necessita, a gente vai atender também. A nossa prioridade são o empreendedor informal, o microempreendedor individual e microempresas que faturam até 360 mil no ano. Eles podem acessar os 20 mil, capital de giro. Com este subsídio, ele é uma taxa de 7,17% ao ano. Até agora, já foram liberados em torno de 400 mil reais. Os interessados devem procurar o Banco do Empreendedor, que fica no Parque de Exposições e atende pela manhã das 8h ao meio-dia e à tarde das 13h30 às 16h. O nosso telefone fixo é o WhatsApp também, é o 3524-4237. Então, empresas que tiveram problemas diretamente atingidos pelas cheias, ou mesmo indiretamente, que naquele período houve queda de faturamento, houve um fechamento temporário da atividade, essas empresas também podem acessar esse recurso.